Bom dia! Bom dia, 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 bom dia! Hoje dia 24, segunda-feira. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. Vamos agradecer muito a Deus por ter amanhecido em mais esse dia, gente. Vamos agradecer de coração por mais esse dia de vida. Bom dia pra quem é do Face, bom dia pra quem é do WhatsApp, bom dia pras meninas do grupo do WhatsApp, bom dia pras minhas amigas que me veem todo dia, bom dia pra quem é inscrito, bom dia pra quem não é inscrito. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, bom dia, bom dia demais! Um beijo de A a Z pra todas as meninas que estão me vendo, pra todas as pessoas que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, ou que já estão acostumados a ver esse vídeo. Um beijo, um mega beijo de A a Z pra todas as meninas, pra todas as pessoas que estão vendo esse vídeo hoje, tá bom? Vamos parabenizar todos os aniversariantes do dia 24 de abril, segunda-feira. Meus parabéns, felicidades, que todos os seus sonhos se realizem, que o seu dia seja espetacular, que você fique com as pessoas que você ama nesse dia, que você passe o dia que o Papai do Céu fez pra você, 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 que faz aniversário hoje, dia 24 de abril, segunda-feira. Que Deus te abençoe mais esse dia, agradeça a Deus por mais um ano de vida que ele te deu, que todos os seus sonhos se realizem, que você fique só com as pessoas que você ama perto de você, que a sua família esteja perto de você, que seus amigos estejam perto de você. Se você puder fazer uma festa pra comemorar, que a sua festa seja maravilhosa, tá bom? O que mais? Tem vídeo novo no canal, novo. Eu vou deixar o link aqui abaixo, no box de informações. Eu tenho a página do fanpage, eu tenho o grupo do whatsapp, eu tenho o segundo canal que eu faço vlog, eu tenho o snapchat e eu tenho o instagram, então eu vou deixar tudo aqui linkado no vídeo aqui abaixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham um excelente dia, assim como eu também vou ter, tá bom? Que a sua semana, se você for ver esse vídeo só hoje, que a sua semana seja espetacular, assim como vai ser a minha, tá bom? Eu peço a vocês que orem por mim, assim como eu oro pra vocês, pra que a gente possa trocar essa energia positiva, pois eu oro por todas as pessoas que veem esse vídeo. Não interessa ser inscrito, se não é inscrito, eu oro por todos os meus inscritos, eu oro pra quem vê esse vídeo. E eu só quero passar aqui muita energia positiva pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo bom dia, se assim Deus me permitir. Tchau!